Música Rodrigo, o filho de João Ricardo, falou pela primeira vez sobre a morte do pai. Foi com Júlia Pinheiro, no programa da apresentadora, que o menino abriu o coração numa entrevista exclusiva. Rodrigo, filho único de João Ricardo, deu a primeira entrevista um ano após a morte do pai. Aos 13 anos, o menino emocionou-se a recordar aquele que é e sempre será o maior pai, amigo e cúmplice. Júlia Pinheiro foi a condutora desta conversa que foi emitida no programa da apresentadora, na SIC, esta quinta-feira, dia 22 de novembro. João Ricardo morreu no dia 23 de novembro de 2017, com 58 anos, vítima de um tumor. Eu acho que nós tínhamos um relacionamento de pai e amigos também. Nós éramos muito amigos, éramos muito cúmplices. Fazíamos muitas brincadeiras juntos e fizemos muitas coisas juntos. O meu pai fazia as coisas que eu lhe pedia, começa por contar Rodrigo. O menino recorda, todos os dias com ele eram fantásticos. Ele levava-me muito a passear, eu gostava de passear com ele. O meu pai costumava me contar histórias. Nós gostávamos de fazer uma coisa, eu dizia o título da história e ele contava a minha história para eu adormecer. Eu adormecia e depois ele contava-me o resto da história quando estávamos a ir para a escola. Antes de morrer, João Ricardo lançou o livro Queres Namorar Comigo que foi inspirada numa história Criar com o Filho. Aquele livro foi escrito na minha cozinha, porque nós tínhamos as paredes e ele escreveu com uma caneta, numa antiga casa. Ele tinha escrito nas paredes a história. Paula, a ex-mulher de João Ricardo e mãe de Rodrigo, também participou na entrevista e falou sobre o nascimento do menino e a relação com o ator. O nascimento do Rodrigo teve de ser marcado porque o Rodrigo já estava muito grande. Teve de nascer aos oito meses. O João Ricardo não achou muita piada ao parto se provocado, porque ele estava em gravações e não estava em Lisboa para assistir ao parto. No dia do nascimento de Rodrigo, havia música na sala de partos e havia um João completamente delirante a gravar tudo. O João estava absolutamente feliz com o nascimento do Rodrigo, o Rodrigo era e sempre foi o grande amor dele. A saída da maternidade, o chão tinha todos setas e apontar para a saída e na porta do nosso prédio. O João escreveu a que nasceu um príncipe. O João ansiava que o Rodrigo crescesse para o acompanhar, para poder andar com ele para todo lado. E assim foi. Muitas vezes contra a minha vontade, mas nunca impedi que isso acontecesse. Andavam de mota, deitavam-se tarde, escreviam histórias juntos, faziam sessões fotográficas com cuecas do super-herói, relata Paula. De vez em quando tínhamos ideias e fazíamos as coisas. Eu divertia-me com ele, completa Rodrigo. Rodrigo recordou os dias em que o progenitor passava pela escola para lhe dar um abraço já após a separação dos pais. Ele ia me buscar à escola algumas vezes. Nós todos os dias, o meu pai passava na escola para me dar um abraço e depois, se não fosse o dia de ir com ele, ele ia-se embora. Ele queria estar lá para dizer olá. Era normal, eu sempre me habituei muito a isso. Era raro o dia em que ele faltava. Orgulhoso por estar a falar do pai, disse ainda, eu gostava dos braços do meu pai, mas também me dava beijos. Em relação à doença, Rodrigo confessa, eu acho que não foi preciso ele explicar-me. Quando ele ficou doente, eu tinha mais ou menos consciência das coisas. E pronto, foi assim. Júlia Pinheiro falou do desejo que João Ricardo tinha que era atravessar o canal da Manchanado. Ele andou a treinar com um professor de natação, eu acreditei. O meu pai metia prioridades na cabeça, às vezes fazia, outras vezes não fazia. Acho que ele ia conseguir fazer, confirma. O primeiro ano sem o pai foi um ano cheio de coisas e amigos. Frase que Rodrigo não conseguiu completar, pois a emoção falou mais alto. Paula continua, nós sentimos muito João, o João é uma figura muito presente no nosso dia a dia. Há coisas que nós fazemos que sabemos que o João está lá conosco. A marca dele nunca desaparece. Falamos muito no João e ele estava sempre conosco. Por fim, Rodrigo diz, ele é o maior e sempre será. Alô Transparência e Truframe Texto, redação em conteúdos digitais, fotos, empalha e reprodução Instagram Texto, redação em conteúdos digitais, fotos, e fotos, e fotos, e fotos, e fotos. Obrigado.